Joga esse mapa, mano, é bizarro, esse ato eu joguei pouco e toda hora que eu jogo, eu jogo esse mapa Tem um aqui na C, pedra, dois, peguei o homem Tem um na C, eu tô rodando, eu caí bombe, caí bombe, tô contigo, fade Assim que você der tiro, eu abro Dois, dois lá, dois lá 30 e 30 no bomb, 30 e mais 10 Caralho, eu dei 98 na raise, vamos estacar aqui, mano, só ficar dentro do bomb não Vamos deixar a câmera nascer, mano Isso vai aqui Tudo C, tudo C Vamos mandar o água Em cima do bomb Valeu, valeu Deserva Ótimo jogador Os dois vão Spike plantada Cesta um inimigo Let's go Mais um bomb Ah, eu desço queda. Tá. Resta um inimigo. Direita, igreja, igreja. Vai passar pra um bombe. Último jogador vivo. Bombe. Passaram no fio. Resta um inimigo. Magistrado. Boa, guys. Eu vou jogar C de novo. O ideal, na real, era eu ter jogado pra A, né? E vocês fazerem a batida aqui, né? A gente não tem fome. Tem uma louquinha aqui, confio. Vem aqui, cachorro. Já o Letivata. Tem nada A, né? Já esse é o mesmo! Na sua cabeça! Acho que tinha que ter, Tish. Não, mano. Entrando a B. Lançando a B. Lançando a B. Mount. Mount, ó. Não, vamos lá. Não, vamos lá. Abre nele, reis. Abre nele, abre nele. Tava me marcando. Spike, plantada. Vou te encontrar. Bonito. É Kuromani sem upar, né? É essa Kuromani? Eu vou deixar um fio pra vocês na A aí, véi. E tipo assim, se a gente batear aqui e ruxar costas a minha ult, tá ligado? Eu acho uma boa, eu acho uma boa. Tem C, fade. Raze, fade, C. É pra B, é pra B, eu acho. Spike no chão, B. Marquei segundo, eles são cegos. Marquei quatro. Lá vai fogo! Onde estão escondidos? Querem fazer uma batida C lá e eu jogo reativo aqui com os... Viu? Viu? Tem A, dominaram. The Dash. Abre vocês dois esclases aí, mano. Eu vou voltar lá. Jaula ativada. Baixaram, meu filho. Jaula ativada. Nada mesmo. Mais dois ali. Vai abrir porta. É uns três armors, três armors. Qual que é o quarto dele? 140 do homem. Cai, caiu um forte. Norte de Vivo, né? Necessa da um anime. Último jogador vivo. De vocês. ного! Ficou na parte, ficou na direita. Querem ver? Choro, foi choro, faz um co... Caralho, foi um nado. Qual é isso que mado? Co... Nardo! Olha já! Acharam meu fio É isso? Como que vai esse fio? Boa Jaula ativada Bem meio aqui Estaram correndo aqui, o Jet Gratificante Tem mais um aqui, mais um aqui Os dois não, os dois não Céu, céu, acabei de ver o cara aqui Spike plantado Encontramos um Hs na Fade Abriu 90 na Fade e 20 na Jet Buraco e Bomb Último jogador vivo Fade ta trollando Resta um inimigo Eu dash Valeu mesmo, fica de mim Valeu, valeu Eu pego a info rápida da C Se eles não ta avançando ou não aqui Aqui o Joy C Dois dá Dois dá, dois ou três dá Vamos acelerar aqui Vem que a gente acaba o Bomb Acho que é os três Vanders, os três Vanders E ping ele vai ter smoke Matei, matei o defuser Granada 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 Tem CT, dois CT Tem que ir com o J.F. Tem que ir com o J.F. Faz um CT, CT Fechou, voltando Até não tem um CT, vei Só não, 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 abre esse cara Costa não tem como né Não, Costa não tem como Vichiclete CT O C.F. O C.F. Os dois CT, os dois CT O C.F. O C.F. Ele vai guardar, ele vai guardar esse Ele vai guardar esse Da pra ir assustar Eu acho que a gente vai ser de novo Cara, nós temos dois do Elis Se for só kill Jai a gente entra tranquilo Bateram aqui ó, fizeram um One Way Granada Segura a porta A J.F. ficou aqui e dois rodaram o Secret A J.F. ficou e dois rodaram o Secret Guys, quer rodar? A J.F. tá Secret aqui Aham, ele sabe, a J.F. me viu 120 Um spot pra frente, ele dá muito bait A J.F. já chegou aí, aqui já ninguém sabe A J.F. Tô esperando A J.F. A J.F. A J.F. A J.F. A J.F. com eles A J.F. A J.F. A J.F. A J.F. A J.F. A J.F. Tá, pior que tá mesmo, eles tão jogando com 3 pra A e eles somam pelo secret. 2C, 2C, não podem querer abrir essa porta, eu vou ficar de mira. Abriu a porta, guys. Coloquei uma jaula. Abriu a porta de novo, guys. Sai meu, sai meu. Sai meu, vai. Alvo no ar. Acabei simples com você, Jett. Tá. Acabou o reggae. Lick C, mano. Lick C. 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 Mano, eu dei uma pinada monstra nele, cara. Bem rodou, já rodou aqui. Cachoeira, não estamos escondidos. Saiu o porta, sai o porta, sai o porta. Jogar esse nele, boa, joguei para fora, eu posso tentar jogar atrasado o ar, você, 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 vai para certo, tem um, tem outro ciclo, escutei barulho eu acho. Mano, a gente bate essa A agora, eles não tem grana, espera a granada deles, ou a Haze e a Jett passam rápido e a gente dá um follow-up. Só fez ou não eu, eu esboquei a Jett passam. Quebrou minhas coisas na C, granada na meio, granada na B. Tem um de mira lá no... O que que vai entrar bomba? Não! Vai subir. 180 do homem, não tem cell. Haze e Jett, Céu, Haze e Jett, Céu. Boa! Eu tô na costa, tô nas costas. Conta no jogador vivo. Ô, uau, olha isso. Vitória dos atacantes. Fazer o quê? A gente é melhor sem carga. O homem tá fuso contigo? Deve tá, né, mano? Fiz muito Lurk, ele matei muito ele de lado, velho. Eu em pouco esse ato, mano, precisava ganhar mais, precisava subir mais no top 600 ainda. Muito bom. Tchau.